Parabéns pra vó, festa surpresa! Festa surpresa aqui pro Zé, olha gente que linda, acabamos de chegar, hoje é terça-feira Agora são sete e cinco Olha aqui gente, taça, já tem até o marcador pra gente colocar E vinho que o Zé ganhou aqui, ó, do Verde Mar Olha que lindo, balinhas Canudinhos, balinhas Bolo preto e branco Bolachinha, já vi que é do Verde Mar, aquela da Holanda Pão sírio Pratinhos aqui pra gente tá comendo pão sírio Torradinhas Suquinho de laranja do Verde Mar Olha que chique, ta gostando neném? Muito legal, fez surpresa de aniversário de 66 anos do meu pai 66 anos 66 anos do aniversário do meu pai Parabéns pro seu papai, ele vai tomar banho e volta, né? A pichorra tá presente Então vamos com tudo, gente Solta a vinheta, produtor Que sou eu mesmo Tá gostando? Olha, tá espirrando mesmo A gente tá fazendo caldo de feijão Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Gente, minha sogra que pediu pra eu filmar aqui Olha, ela picou essas cebolinhas Pra gente colocar no caldo Com torresmo mesmo, ó Natural Não é aquele artificial Olha que carnudinho E aqui o caldo que minha sogra fez de feijão Gente, olha que lindo que ficou o caldo Tá super quentinho Olha A consistência desse caldo com bacon E calabresa Hum, com uma pimentinha, hein? Vai ficar excelente Hoje é aniversário do meu sogro, né? Então nós vamos comer daqui a pouco Esse caldinho Vou fechar aqui pra não esfriar E o Lúcio está aqui Né, Lúcio? Você tá gostando da festa, Lúcio? Tá? Você tá gostando? Você tá querendo passear mais? E o sogro já está pronto pro aniversário Um brinde aí, Cris Um brinde, meu amor Feliz aniversário pra você, tá? Quantos aninhos, Zé? Meia, meia Meia, meia Nossa, que chique Olha, gente Parabéns Obrigado Calma, calma Tá gostando da festa, Cris? Tá linda Olha o look da minha sogra Como é que ela tá gata Olha, que linda Vem cá, Lúcio Nossa, que chique Deus lhe pague Que o Erico te deu Nossa, que chique Muito bom posta Parabéns Obrigada, Lúcio Chique, gente Parabéns Parabéns pra você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva! É big É big É big É big É big É big É hora 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 A Sim Parabéns 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 de prestígio com chocolate, prestígio com chocolate, a Cristina é muito boa pra você sou muito boa pra você, meu velho, muito pouco, viu que eu gostei que você gostou, sou mesmo você é uma santa, você é muito bondosa, Cristina tá, deixa eu dar muito bom, não é, Mara? bom? é de mar, né? é de mar é de rica, pode ver é bom, de rica, viu? lá na sabassa, Cristina é de que é bom? prestígio muito pouco muito bom aniversário hoje você vai querer bolinho? vou querer um bolo de prestígio então põe pro Matheus, Cris tá querendo te beijar de novo vou provar o bolo aqui muito bom, mamãe tá querendo te beijar de novo tem gosto de prestígio mesmo bambum prestígio gente, agora já são dez e meia e acabou o aniversário então o vídeo de hoje vai ficando por aqui não esqueça de deixar o seu like se inscreva no canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo tchau